Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar trazendo FNAF 3 Sim, o Springtap, o Spigritap, falando do Spigritap, esse canal aqui é só notificação, também é o Spigritap Bom, eu sei que eu já trouxe um e dois e um só episódio do 4, mas eu vou trazer sim o FNAF 4, mais episódios Bom, então chega de inrolação e bora lá, new game Como é que são? Frasbo fries, the order of traction Local, eu não sei, desculpa por inglês, eu não sei muito inglês Eu tenho que aprender ainda, é bastante coisa de inglês Carregando aqui, eita, pega, olha aqui o classicão FNAF 3 O que é que o Spigritap? Aqui aparece bem rápido, eu lembro que ele vai aparecer bem rápido na época Calma aí E galera, eu não paguei, eu baixei um APK do jogo, ok? Eu vou apertar no narizinho do fundo Vou dar o leão, né? O leão E cara, esse bicho Mano, eu tô com... Mano, eu tô tentando achar o salão de Spigritrap e fica sentado lá Mano, eu tô tentando achar o salão de Spigritrap E agora, na notícia, fica tipo assim Eu odeio tanto o meu trabalho Trabalhar numa pizzaria com robôs encapitados Capeta Encapitados ou encapitados ou encapitados Galera, se vocês tiverem ouvir uma mulher falando aqui É a minha mãe, tá? Eu não tô conversando com a minha irmã no Whatsapp Mano, eu tô tentando trazer mais Spigritrap pro canal Eu quero voltar com o Spigritrap O Spigritrap Cadê o Spigritrap no meu coração? Eu odeio ele Cara, ele sumiu Ele não tá aqui no mapa Sério Cabeça peta Cabeça peta Cabeça peta Mano, mantenha o ar de blu Ok, mantenha um olho no as coisas E vamos tentar ter algo novo pra você amanhã Agora é isso Eu guardo no telefone O guarda do telefone parou de falar com a lei E o melhor no FNAF 3 É que não tem energia Deu algum erro aqui no negócio? Não, não deu nenhum erro Já pensou o bicho do capeta aparecendo na minha frente Ela fala tipo assim Nossa, você finalmente apareceu Eu tava te procurando Spigritrap Bosta Springtrap Springtrap eu vim do futuro Porque eu sou o Monty Gomer Gator Eu vim de 2021 Pra 2015 Mano, deve ter dado trabalho Pro Scott ter portado o jogo pra Android Tipo, muito, muito trabalho mesmo Eu venci a noite Da hora Bora estourar a musiquinha Ah, é o minigame da Mangle, né? Ah não É outro É outro minigame Fala, né? Fala Fala, 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 fala Ai, o Porto Gain me matou. Pano Pong Lai. Ae, estamos aqui de novo. E para morrer mais uma vez para o Springtrap. Caraca, Deus. Mano, o Espírito pode me aparecer até a noite. É esse aqui que eu estou vendo. Springtrap. Pá, cadê? Está lá em algum lugar. Eu tenho certeza que você vai ver. Ok, eu vou deixar você com algum de esse ótimo áudio que eu encontrei. Cadê esse capeta? Olá, olá, olá. Olá, olá. Está aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Chama ele para cá. Chama ele para cá para ele nunca mais. Nunca mais ir para a minha sala. Não aguento mais esse vídeo. Springtrap. Vídeo erro. Tá bom. Vou resetar aqui. O meu celular está vibrando no caso do... É, literalmente, é o FNAF 3 oficial. Porque sempre quando eu vou jogar com algum FNAF, tem que vibrar alguma coisa. Por exemplo, vou ceder lá. Vai, vai. Vai spawnar. Ae. Spawnar o Springtrap. Oi, Springtrap. Eu queria ter uma conversinha. Tipo, eu sei que você é um purple guy Mas todo mundo sabe, né? Porque já é 2021 E tu é de 2015 Olha quanto tempo Mãe, eu queria saber se você odiasse O Fredão Porque, mãe Eu sei muito bem que tu odeia o Fredão Eu sei muito bem Que o Spignettap Odeia o Fredão O Phantom Fred é que é parceiro Já o Fredão Ele fala, tipo assim O gordo do caramba Mano, cadê ele? Mano, cadê ele? Vídeo erro Eu estou cagado de medo Eu sei que ainda é noite 2 Mas, tá Eu estou já ainda cagando Você viu Você viu quem estava ali, né? Você viu quem estava ali, né? E bala um bosta Bala de vibrar O telefone Troca de câmera Mano, Spignettap Vai, vem pra cá Vai, 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 vem Vem, Spignettap Aê, tá aqui, Spignettap Mano, você viu Quem apareceu lá na câmera, né? Mano do céu Meu Deus Como atrair o Spignettap Para a câmera que você mais quer A câmera nova é mais distante De nós Já pensou, tipo Eu só vou desenhar, ok? Ok Ventilation Ventilation System Sistema da inventação O fim vem pra cá, ó Ah, ele tá ali, ó Ele tá ali no fundo Ele tá ali no fundo Ele tá ali no fundo Quem não conseguiu ver Quem não conseguiu ver É só pausar o vídeo Deve ter um monte de gente aqui comentando Daniel, você tá se cagando de medo Tá ali no fundo Tipo, é Pronto, ele sumiu Vem pra cá, Spignettap Tem umas 500 crianças aqui dentro E você não tá vendo Ela tá dentro da parede Ela tá dentro da parede Por que você não procura dentro da parede? Estoura a parede Pra procurar a criança, caramba Procura a criança, ô burro Tadinho, Spignettap Vem pra cá de novo, meu filho Porque senão Se não Ah, não preciso nem mais me preocupar Já são 5 da manhã E eu tô E eu tô de boas Eu tô de boas Na lagoas Você viu quem apareceu ali, né? O vento é um balão bosta Meu Deus Não, não, não Cadê esse? Isso, vai, vai, vai Eita Tá lindo aí Não, não Passei Ô, beleza Bom, galera Esse foi o vídeo Me cagando inteiro No final 3 E Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos Talvez E Falou Tchau Tchau Obrigado.